Uma coisa à toa Uma brincadeira Pode ser o bastante pra desmoronar um castelo de amor Foi por um acaso Que naquela noite Eu cheguei em casa um pouco embriagado Falando bobagens Você foi me ouvindo E me analisando E naquele instante vi você chorar e correr pro quarto Fez a sua mala E depois partiu Eu gritei seu nome da porta da rua Você nem me ouviu Era por acaso meu aniversário Meus amigos me fizeram festa Cada um quis me cumprimentar E ao chegar em casa fora do horário Você não lembrou do meu aniversário Preferiu partir e não me perdoar Eu fazia planos De chegar em casa De levar comigo Passear pela noite Até o amanhecer Não deu nada certo O que eu pretendia Você foi embora Você foi embora E deixou de presente A casa vazia No meio da sala Lembro com saudade Flores perfumadas A mesa enfeitada Do ano passado Você me jurava Tanto querer bem Hoje vai embora E até se esquece Dos meus parabéns Era por acaso meu aniversário Meus amigos me fizeram festa Cada um quis me cumprimentar E ao chegar em casa fora do horário Você não lembrou do meu aniversário Preferiu partir e não me perdoar